Obrigado. Boa tarde, senhoras e senhores. Dando início a essa entrega de moções, essa Casa de Leis, doutor Elisio Guimarães, sente-se honrado em emprestar a sua homenagem. Solicitamos ao jornalista, Elisio Lousado, assessor de imprensa dessa Casa de Leis, para que proceda a leitura da moção de aplausos aos senhores. Clóvis Cavenache, Reinaldo e Rodrigo Mandalit, Zeca Simonelli, Eduardo Cordeiro, Alexandre Plug, e também ao Mandalit, advogados. A história da família Mandalit foi pautada pela paixão e empreendedorismo na advocacia. Em 23 de dezembro de 1997, foi inaugurado o primeiro escritório, o Mandalit Advogados, uma parceria entre doutor Valdomir Mandalit e sua esposa, doutora Maria de Lourdes Rondina Mandalit, com atuação nos processos tradicionais do direito. Com a inclusão dos filhos Rodrigo e Reinaldo nos negócios, as primeiras inovações foram implantadas, voltadas à prestação de serviços e iniciando uma nova trajetória de revoluções e sucesso. Pioneiros ousaram rever processos burocráticos e logísticos, que trouxeram ao campo da advocacia mais agilidade, controle e economia. Uma frota de quatro carros Fiat Uno, no final de 2004 e início de 2005, fazia o trabalho de pegar cópias de processos nos fóruns vizinhos. A impressão das petições em frente e verso e o uso da câmera fotográfica para registrar os processos foram o início de uma transformação a ser seguida pelos especialistas, dando um novo rumo no direito do país. Com sucesso, os negócios foram expandindo e novas unidades surgiram nas cidades de Presidente Prudente, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto, saindo de uma simples casa para um prédio de quatro andares em 2006. Após uma carreira de sucesso na advocacia na cidade de São Paulo, em 2010, retorna ao Mandalitia Advogados, com toda a sua experiência, o doutor Renato Mandalitia. Hoje, com atuação em mais de 3 mil cidades, atendendo diversos clientes em nível nacional, atuando em diversas áreas do direito, o Mandalitia Advogados completa 20 anos de sucesso de atuação. E, por isso, parabenizamos a família Mandalitia, nas pessoas da doutora Maria de Lourdes e seus filhos, Renato, Rodrigo e Reinaldo Mandalitia, bem como homenageamos o patriarca fundador, doutor Valdomir Mandalitia, em memória. Diante do exposto, oferecemos esta moção de aplauso a Mandalitia Advogados pelos 20 anos de trajetória bem-sucedida em nossa cidade. Sala Benedito Moreira Pinto, em 4 de dezembro de 2017, vereador Manuel Afonso Lozila. Os empresários Reinaldo Mandalit e Rodrigo Mandalit, por meio de um convite do então secretário municipal de esportes, Roger Baruti, assumiram o time de vôlei da cidade, através de suas empresas e empresas parceiras. Como o objetivo sempre foi fazer algo além do comum pelo esporte em Bauru, os irmãos Mandalit procuraram o diretor do SESI Bauru, Clóvis Cavenaghi, para discutir ideias. O objetivo inicial era uma parceria com o SESI para o time profissional de vôlei feminino e a formação das categorias de base do mesmo esporte. O representante do SESI achou a ideia interessante e envolveu mais pessoas no projeto para que, futuramente, pudessem convencer o presidente do SESI, Paulo Skaff, a aceitar a empreitada. Logo entraram no projeto Zeca Simonelli, empresário bauruense, Alexandre Fugui, diretor nacional do SESI, e Eduardo Carreiro, também da diretoria do SESI. Vencida esta etapa, o grupo não parou o trabalho e veio o segundo pedido, um ginásio com capacidade mínima para 5 mil pessoas, um sonho e uma necessidade em um município que respira e ama o esporte. Com trabalho sério e dedicado, aliados ao poder de convencimento de empresários que abraçaram a ideia, o senhor Paulo Skaff anunciou em visita à cidade a parceria esportiva entre o SESI e o vôlei bauru e, como desfecho feliz deste projeto realizado, a construção do ginásio para 5 mil pessoas, antigo sonho da sociedade local. Diante do exposto, oferecemos esta moção de aplauso aos senhores Clóvis Cavenaghi, Reinaldo e Rodrigo Mandaliti, Zeca Simonelli, Eduardo Carreiro e Alexandre Fugui, pelos esforços empreendidos pelo projeto Vôlei Bauru SESI e seu futuro ginásio de esportes. Sala Benedito Moreira Pinto, em 11 de dezembro de 2017. A moção é de autoria de todos os vereadores. Neste momento, eu tenho a grata satisfação de convidar o novo vereador Manuel Afonso Luzi, autor da moção, a fazer uso da palavra. Senhor presidente, vereadores, aqui, meus amigos empresários aqui presentes, nosso presidente da OAB Bauru, Sandra aqui presente, meus colegas advogados, militantes de trabalho, muito boa tarde. Para mim, é uma honra falar aqui em nome de todos esses vereadores que foram unânimes na aprovação destas duas moções aqui na nossa Câmara Municipal. Todo mundo validou e chancelou essas moções. primeiro porque nós sabemos de todos os esforços empreendidos pelo Reinaldo, Rodrigo, Clóvis, Zeca, e mais duas pessoas que não puderam aqui estar presentes, que são de São Paulo, no sentido de formatar esse sonho para a Bauru, e um sonho pessoal também para nós. acredito que aqui, obviamente, mais pessoas, mas eu, Reinaldo, Rodrigo, estudamos no SESI, até a oitava série, e para nós é um sonho, ver toda essa estrutura e o nosso vôlei de Bauru sendo conduzido pelo SESI, e até mesmo pelo fato de que nós teremos um ginásio com capacidade para 5 mil pessoas e poderemos ver as finais do vôlei, do basquete, enfim, dentro da nossa cidade. E acreditamos, piamente, que isso vá ocorrer, não fosse isso, obviamente, o Paulo Skaff não teria vindo aqui, feito toda a entrega, a validação de tudo aquilo que foi construído por essas pessoas. Então, mais uma vez, esse é o mínimo do reconhecimento que a Câmara dos Vereadores pode fazer para vocês por aquilo que vocês fizeram pela nossa cidade. Então, fica aqui os nossos agradecimentos a vocês através dessa moção. Muito obrigado. Como é uma entrega de moção econômica, eu falo a segunda parte aqui. Eu gostaria e me sinto honrado em fazer essa entrega em nome de todos os vereadores pelos 20 anos da Mandalite Advogados. Por toda a história que foi construída, pela disrupção impregnada no mundo jurídico, é importante que as pessoas saibam que Bauru teve em sua cidade o maior escritório de advocacia do Brasil. Sinceramente, eu não sei da América do Sul, enfim, mas o maior escritório de advocacia do Brasil tem sede em Bauru. E poucas pessoas sabem disso, poucas pessoas valorizam, no entanto, toda a disrupção do mundo jurídico, todas as novidades que chegam no mundo jurídico, seja no âmbito da justiça, propriamente dita, e eu digo aqui dos fóruns e nível federal, é esse escritório que propicia o mundo jurídico. Então, é importante todos saberem disso. E eu me sinto honrado pelo fato de que, e até faço isso, que o Rodrigo, o Reinaldo, a doutora, a Maria, o Renato, são empreendedores natos, e fico mais feliz ainda porque reconhecem em toda a sua equipe, em todo o seu time, que aqui se faz presente, a construção desse escritório. Tanto é que fazem questão de levar suas lideranças, seu time, obviamente não caberia aqui todos os funcionários que possuem dentro de Bauru, que são mais de dois mil funcionários, mas a liderança do Mandalite de advogados, se faz presente porque valorizam essa construção. Então, mais uma vez, parabéns que vocês tenham em Bauru a sua sede, que aqui se fixem e que aqui possam gerar empregos e gerar oportunidades àqueles que saem dos bancos acadêmicos. Então, mais uma vez, parabéns por tudo aquilo que vocês fazem e fizeram para Bauru, especialmente por sustentarem um negócio que nós sabemos que a vida de empresário não é fácil nesse Brasil por longos 20 anos. Parabéns. Solicitamos, portanto, ao novo vereador que proceda à entrega de moção de aplausos aos senhores Clóvis. O senhor Clóvis, ser Reinaldo e Rodrigo Mandalite, Zé Casponelli, Eduardo Cordeiro e Alexandre Plugui. Obrigado. 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 Convidamos o senhor Reinaldo Mandalit a fim de que faça o uso da palavra. Boa tarde a todos, senhores vereadores, colegas de trabalho, Clóvis, Zeca. É uma satisfação muito grande receber essa moção de aplausos por parte do Mandalit Advogados. Meu pai construiu o Mandalit pensando em uma equipe. Então, Mococa, a palavra é sua para você falar disso. Confesso que você me pegou de surpresa. Exato. Bom, o que eu posso falar do doutor Mandalit? O doutor Mandalit foi uma pessoa que nasceu, cresceu e trabalhou pelo escritório dele, sempre pensando no bem comum, sempre pensando no bem do próximo. Era uma pessoa maravilhosa, que além de ser um excelente marido, que sempre ficava na sua casa com a sua esposa, além de ser um excelente pai, que sempre cuidou dos meninos, o tempo todo, ele era um excelente patrão. Era uma pessoa maravilhosa, que queria sempre, como os meninos, o bem de todos os seus funcionários. E eles seguiram esse exemplo, fazem o mesmo até hoje. Verdade é que todos estamos aqui, prestigiando esse momento. Eu poderia falar mais muitas coisas sobre o doutor Mandalit, mas eu não quero me estender. Eu estou emocionado. Muito obrigado. Só gostaria de agradecer a todos os vereadores. Realmente é uma honra muito grande receber essa honraria. E essa honraria não é nossa, é deles, que trabalham pela empresa, que vestem a camisa da empresa, e isso é o que nós precisamos, de pessoas vestindo a nossa camisa. Muito obrigado. Obrigado. Boa tarde a todos. É um momento de uma grande satisfação poder estar aqui recebendo essa honraria. Mas eu tenho que assumir a posição única e simples de uma pessoa que está recebendo em nome da instituição. Não há nada de pessoal aqui. Infelizmente, tem que ser direcionado para alguém, mas eu quero receber isso corporativamente. Quero receber isso em nome de todos aqueles que fazem o sucesso da nossa instituição. O SESI e o SENAI, dirigidos pela FIESP e pelo nosso presidente Paulo Escate, têm feito um trabalho diferenciado ao longo do seu mandato. Na região, no estado de São Paulo, hoje, são mais de 100 escolas em construção, 95% já foram entregues. E isso é um motivo de grande orgulho para a gente. O SESI e o SENAI passaram por uma grande revolução. Nós estamos incorporando cada vez mais atividades extracurriculares, se assim podemos dizer. No caso do SESI, por exemplo, que tem uma missão básica da educação, isso foi extrapolado para a prática esportiva. E a prática esportiva, através do incentivo de atletas de alto rendimento. Então, a ideia de a gente ter traduzido ao presidente esse anseio da comunidade bauruense de manter um time de vôlei de alto nível aqui, era essa, de mostrar que aqui também nós poderíamos tirar muitos talentos, elevar o nome não só da nossa cidade, mas do estado de São Paulo e do Brasil. Eu tenho certeza que esse investimento que está sendo feito aqui, no dia 6 de abril, o presidente Paulo Schaaf deve vir aqui já para mostrar um esboço do projeto. O projeto já foi licitado, a licitação já foi encerrada, o contrato será assinado na próxima semana e isso está completizado. Então, uma coisa vocês podem ter certeza. O que é prometido é cumprido. Nós, particularmente, bauruenses, que assumimos, eu tive essa honra de assumir a representação da Fiesp, especialmente do presidente Paulo Schaaf, que é uma delegação, não é uma eleição, é uma delegação, é uma escolha pessoal dele para a eleição representante aqui na cidade, enquanto diretor regional, eu não teria assumido se eu não conhecesse e não soubesse da seriedade dos seus compromissos. Então, ficaria difícil você avalizar a palavra de alguém que viria propor alguma coisa que não faria. Então, naquele momento que ele disse a todos que encamparia, sim, faria parceria com todos, com o Mandalit, que já exerce um trabalho diferenciado esportivo, com as meninas do vôlei, na hora que ele se comprometeu a fazer o ginásio, eu tinha certeza que não teria problema. Nós teríamos ginásio, isso é... não haveria sombra de dúvida. Talvez muita gente tenha duvidado, eu vi muita conversa de papo de candidato, papo de eleição e tudo mais, e não é. Não é. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como diz o dito popular. Então, nós estamos muito tranquilos, seguros, faremos ainda o quanto antes possível essa construção e vamos levar o nome da nossa cidade para frente, o nome desses jovens aqui que assumiram essa parada, que não é fácil também manter um time esportivo, manter um ano em todo mundo, o dinheiro é pequeno, o dinheiro é curto, falta sempre recurso, mas o trabalho, eu vejo o trabalho deles árduo, buscando até no Noroeste, indo atrás de recursos também, quer dizer, eles já têm problemas suficientes para resolver, acho que não precisa de mais. Então, a equipe está dando o suporte. E aproveito para parabenizar a todos, continue dando esse suporte para dar tempo para eles trabalharem, para o resto, para sobrar tempo para o resto. Parabéns a todos, muito obrigado, em nome do presidente Paulo Skaff, eu agradeço essa honraria, transmitirei logo sair daqui a notícia a ele, de que nós acabamos de receber essa honraria, eu tenho certeza que ele vai ficar muito feliz, muito agradecido. Muito obrigado, gente. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar o nosso presidente Sandro Bussola e cumprimentar os vereadores, agradecendo o voto de confiança no trabalho. Quando a gente ouve unanimidade, é um negócio muito bacana, a gente se sente muito bem, mas se dobra a responsabilidade. E eu tenho um carinho muito grande por essa casa, sempre que posso, vocês podem ter certeza, se é um convite, eu não estiver aqui, é porque algum impedimento muito grande me fez. Jamais teria condições de me candidatar a vereador, mas o que eu gosto dessa casa, é muito, o meu gosto por aqui é muito grande. Gostaria de cumprimentar meu chefe, o Zeca Simonelli, o representante da Fiesp, meus amigos Reinaldo e Rodrigo, mas me deram tanto trabalho esses dois, porque eles foram alunos do SESI. E quem viu esses meninos crescerem, sabe que a história, dá para escrever um livro aí, se você quiser, eu te conto um dia. Mas o negócio, mas a grandeza disso tudo... Não, vê lá. Não, roubar merenda era, como diríamos, era pouco, era o crime menor deles, o nobre de promotor. Pelo amor de Deus. A mãe deles que pode dizer para nós o que aconteceu ali. Mas foi, assim, muito, mas muito significativo. Essa família Mandalit é uma família que eu tenho orgulho de ter convivido com o doutor Valdomir. Quando terminei a faculdade, ele era o presidente da ordem da seccional Bauru, com quem a gente aprende e admira sempre os presidentes. Por isso, quando você disse, eu não poderia faltar, realmente você não poderia faltar aqui, porque você é o nosso ícone, você é o nosso grande representante. E assim foi o doutor Valdomir, aqui, uma história. A doutora Maria de Lourdes Mandalit foi minha professora no então Colégio Moraes Pacheco. E depois eu tive o orgulho, não tem outro nome, o orgulho de trabalhar com essa mulher no SESI. Essa mulher é uma referência na educação do SESI. Então, quando os meninos falaram, olha, isso para quem pode parecer um negócio que aconteceu do dia para a noite, faz dois anos que nós estamos conversando, não é? E o Zeca é um... O nosso presidente tem na pessoa do Zeca um homem de alta confiança, e a sabedoria do Zeca nos leva a conseguir... E responsabilidade. Não, mas a verdade tem que ser dita, Zeca. Porque quando começou essa articulação, e eu queria agradecer também em nome do professor Alexandre Flug e professor Eduardo Carreiros, o Carreiro e o Alexandre foram pessoas que abraçaram tecnicamente essa causa, depois o Zeca encaminhou isso junto ao presidente e ao superintendente do SESI, um homem de visão, o professor Walter Vicionio e o doutor Paulo Skaff não tiveram dúvida quando viram essa história. Porque ele conheceu a história dos meninos, conheceu a história da família Mandalite e recebeu a chancela do Zeca. Ali não tinha como escapar mesmo. Ali era Macuco não embornar. Ali já estava certo o nosso negócio. Então, foi isso. Eu queria comunicar a vocês que a equipe de base de vôlei já está treinando em Bauru. já está uma alegria para nós. Já estamos aí com quase 60 meninas, todas pequenininhas. Está dando maior confusão lá, porque eu tenho uma equipe de judô aqui e tem uns meninos grandão. Rapaz, eu estou começando a ter trabalho lá. Preciso de segurança lá. Porque dá um alvoroço. Eu nunca vi esses meninos... Eles terminavam o treino e iam embora. Agora eles ficam assistindo treino de vôlei. Eu não sei o que eu estou fazendo. Mas é de uma grandeza ver esse entrosamento do esporte. E isso é a nossa missão. Como disse o Zeca, a missão básica do SESI no Estado de São Paulo é a educação. Mas não se faz educação só através do ensino. Se faz educação através do esporte, da atividade esportiva. Se faz educação através da cultura. Se faz educação formando cidadãos diferenciados para nos honrarem. E eu, particularmente, estou muito feliz, queria agradecer, porque eu amo o Bauru. Eu, embora não tenha nascido em Bauru, eu tenho uma peculiaridade. Fui registrado em Bauru. É porque... Essas coisas que aconteciam em 1920, quando nós nascemos, eram mais ou menos assim. Eu nasci em Alba. Eu nasci em Alba. Você é mania de grandeza? Na verdade, eu nasci na fazenda São Geraldo, mas a minha família era de São Paulo. Minha mãe veio ter o neném na fazenda. E eu acabei sendo registrado em Bauru, porque eu fiquei doente. Eu fiquei doente e o médico... Fiquei três meses internado para... Os mais novos aí nem vão saber o que é isso. Era mal de simioto. E aí o médico chamou, falou assim, olha... Chama o padre e registra, para não morrer pagão e não dar trabalho. Só o que deu. Uma criança de 100 quilos, robusta. Tive dois títulos estaduais. Fiz da minha vida pelo esporte, junto com o meu amigo Zeca. Defendemos Bauru pelo esporte. E amo o esporte. Então, eu estou realizado enquanto homem, enquanto profissional. E quero agradecer ao Zeca, ao Reinaldo, ao Rodrigo, à família Mandalit, à Câmara Municipal, por permitirem que Bauru seja essa cidade maravilhosa que nós temos aqui. E só é maravilhosa por causa do povo que tem, que é um povo muito bom. Eu fui e voltei. Você viu? Oferenda ruim, o mar devolve. Eu fui e voltei. Muito obrigado, pessoal. Bom, boa tarde a todos. Para nós da OAB, de fato, é uma grande honraria estar hoje aqui. E até porque essa parceria, nós tivemos o privilégio, na nossa casa de sadania, sendo lançada lá na OAB, essa parceria, a vinda do Paulo Skaff, aqui na nossa cidade, quando ele noticiou a vinda desse ginásio, foi um grande orgulho para a cidade. E essa divulgação foi feita na nossa casa. Eu queria aqui dar um depoimento, até porque eu conheço essa família, a família dos Mandalites. Há muito tempo, o meu pai teve o privilégio de ser o seu tesoureiro, na época quando o doutor Mandalite estava na presidência da OAB Bauru. Então, meu pai teve o privilégio, além de colega advogado, eram grandes amigos. Ambos hoje estão, com certeza, lá em cima, orando por todos nós aqui. Meu pai também faleceu em 2011. Uma grande perda para nós, mas é muita honraria aqui, para a subseção de Bauru, saber que o escritório de vocês galgou por todos esses anos, e hoje aí sendo realmente um escritório modelo. Nós temos hoje na cidade de Bauru vários outros escritórios. Bauru é um polo dos escritórios grandes, mas certamente, como Manel Osila deu o depoimento aqui, realmente, vocês são um dos maiores escritórios que nós temos, até onde eu sei, eu acho que do estado de São Paulo, com certeza. Manel, do Brasil, eu já não posso dizer, mas também posso arriscar que, se não for, está dentro dos dois primeiros maiores escritórios. Então, gente, eu não quero me delongar muito, agradecer também a esses nobres velhadores, na pessoa, não só do presidente, Sandro Bussa, mas o Manel, o realizador dessa moção. Realmente, vocês estão de parabéns, parece que é um pequeno gesto, mas é um gesto muito importante para a nossa cidade, porque realmente, é com esse gesto que cada vez mais fazem, eu sei que a família Mandalite, o Césio, aqui representado pelo Zeca, pelo Clóvis, não precisariam dessa moção para continuar trabalhando em prol da nossa sociedade. Mas o que vocês fazem aqui, nessa singela homenagem, que para vocês é uma singela homenagem, mas para quem está recebendo essa homenagem, vocês não tenham noção de como alegra os nossos corações. Falo isso porque, nasci em Jaú, mas hoje sou cidadão bauruense. Recebi o título recentemente, também agradeço a todos os vereadores aqui, ao Fábio também, o Anfrinato, que foi idealizador dessa honraria. E eu sei o quanto que é importante nós fazermos um trabalho, desenvolvemos um trabalho. Eu tive o privilégio de estar à frente da UAB e poder fazer um pouquinho para a nossa sociedade, através da instituição, como também o Clóvis, que o José mencionaram aqui. Mas, para nós, acaba refletindo no lado pessoal. Sei que essa honraria foi me dada, também em detrimento, a possibilidade que a UAB me deu. E vocês estão de parabéns. Torcemos muito pelo sucesso, a continuidade do sucesso de vocês e por essa parceria. Parabéns a todos. Agradecemos a presença de todos. E vamos por encerrada a referida entrega de moção.